Música Meu nome é Juliane Micheleto, sou consultora de negócios do Grupo Ademicon e especialista em créditos imobiliários. Mas, antes de ser profissional, eu sou filha, esposa, amiga e mãe da Gabriele, a minha joinha. A bênção que Deus me deu nessa vida. Música Tenho 36 anos e já passei por inúmeros momentos de dor, mas, quando eu olho para trás e vejo tudo o que passei, percebo que todas essas experiências, elas foram muito importantes no meu processo. Quando olho ao passado, vejo que tudo o que aconteceu foi necessário para eu me tornar a mulher que hoje sou. Se eu cheguei até aqui, é porque ele me sustentou. E sim, eu acredito em propósitos de vida. Hoje eu entendo o propósito dele para a minha vida. Me tornei uma mulher forte, determinada, com coragem e muita ousadia. Mas também, na minha essência, tenho o dom de amar, o dom de cuidar, o dom de amparar e o dom de estar presente na vida das pessoas. Cada vez que eu ajudo alguém com um gesto de carinho, com um sorriso, cada vez que eu estendo a mão, eu me sinto ainda melhor, eu me sinto ainda mais feliz. Na área profissional, não poderia ser diferente. Sempre trabalhei nas áreas financeiras, contábil e comercial. Mas quando conheci o grupo Ademicon, me encantei pela marca, me encantei pelo produto. Percebi ali uma oportunidade muito grande de crescimento profissional. Mas não sabia eu que Deus estava preparando para mim um novo tempo de crescimento e aprendizado. Na realidade, trabalhar com vendas para mim foi uma decisão difícil, muito difícil. Eu tive que renunciar muitos medos, muitos conceitos. Eu tive que deixar para trás algumas atitudes que me impediam de crescer. Neste tempo de aprendizado, Deus preparou para mim muitas pessoas, muitas famílias. E eu percebi que unindo a minha essência, a minha essência de cuidar, de amar, de acolher ao meu trabalho, eu poderia, sim, fazer a diferença na vida de tantas pessoas, na vida de tantas famílias. Através do meu trabalho, com gestão eficiente, com consultoria financeira e educação financeira, sim, eu ajudo pessoas e famílias a realizarem os seus sonhos, os seus projetos de vida. Sonhos que podem ser do primeiro imóvel, aumento de patrimônio, troca de bens, aposentadoria imobiliária e investimentos. Tudo isso aliado à minha essência de vida, no que eu acredito, com o propósito que Deus preparou para mim, o propósito que Deus desenhou para mim, mas também com estratégias corretas de gestão e educação. Sim, com consultoria humanizada e soluções financeiras personalizadas, é possível realizar, é possível conquistar. E você, qual é o seu sonho ou projeto de vida? Me chama para conversar, eu posso te ajudar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma